Caralho, é campeão! Caralho, é campeão! Sim, sim, campeão! Caralho, é campeão! Aê! Aê, Corinthians! Caralho! Aê, vem campeão! Caralho! Caralho, caralho! Caralho! Aê, Corinthians! Caralho! Viva o dia o dia o dia o dia! Viva o dia o dia o dia! Caralho, é campeão, caralho! É campeão! É campeão! Fui, ó, go! Go, go! Go, go! Go, go, go! Go, 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 go! Uh! É isso aí, ó O povo já, a minha vida É isso aí O povo já, a minha vida O povo já, a minha vida É isso aí O que é isso? Aí sim! Aranha, aí sim! Aranha! Vai! Aranha! Aranha! Aranha!!! Aranha!!! Aranha! Vai por isso! Vai por isso! Vai por isso!